Fala galera, tudo na boa? Quem chegou aqui, ó Mabruque Rio, Jean e Silvio Amigos nossos Que estão de rolê no Caribe também Hoje vamos conhecer um pouquinho deles Acompanha a gente Ó, eles ancoraram aqui pertinho da gente, ó Bem no centro de Cartagena E já vamos apresentar a cidade pra eles Bem-vindo Jean e Silvia Bem-vindos à Cartagena Aê Silvia Com quem estamos aqui? Silvia e Jean do Mabruque Quem são esses caras aí? Quem são esses caras? Vamos contar logo pra vocês Chiquens São chiquens Chiquens Acompanha aí galera que vocês vão conhecer esses dois Do Mabruque Rio Vamos lá no nosso vizinho agora, Mabruque Conversar com eles Ó como tá longe Chegamos 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 Eita Vem Brise Vem Vai Brise Vai Vai Sem vergonha Vai Olha que lindo O que tá acontecendo aí? Brise tá virando pro melhor amigo É Nossa Ê gato Sem influência Ê gato mimado Ê gato mimado Ê gato mimado Ê ganhei até na vidinha Aqui abre Pode Hoje a gente tá aqui no Mabruque Ó É um negócio espontâneo E a gente vai bater um papo com a Silvia e com o Jean Pra conhecer um pouco mais da história deles Como eles vieram parar aqui A gente tá aqui em Cartagena, Colômbia Um belo pôr do sol São brasileiros também pelejando pelo mundo Orelha, orelha Se eu quero falar com a Silvia eu fico no piloto automático E aí eu mando o comando pra ela Pra ver como é que ela funciona É mesmo? Mas onde que conecta? Ele tá zoando, Mone Ele tá te zoando Vai, vamos beber Vai pra escutar? Sei lá que porra Oi, ó, vai ter vinho E aí, gente, Silvia Como estamos? Dá pra tá ruim? Não, né? Não Conta pra gente aí como é que começou a história de vocês no... No... Na vela? No mar? Na vela? Como é que foi mesmo? E a história de vocês também, se quiser? Não, não, a gente se encontrou no parque e tal E eu falei que meu sonho era dar a volta ao mundo É, o Jan já era velejador, né? Já tinha experiência com vela E eu só com o mar, mas não com vela Nunca tinha entrado no veleiro antes Nunca, nunca Tinha noção aqui, né? Noção Ele me convidou pra ir pra Paraty Eu tava na Ilha Bela e eu perguntei se dava pra fazer um bate e volta Que eu tinha que trabalhar se me deixasse, era sábado Eu fui passar da Cotia até a Ilha Bela em uma hora Apressada, né? Aí eu percebi que realmente eu não sabia nada de vela Mas... Você teve um curso, foi se aprimorando É, na verdade, quando a gente se conheceu e ele falou desse sonho dele De dar a volta ao mundo e eu não conhecia nada de vela Eu fui bastante pragmática Eu resolvi fazer um curso Se não gostasse Porque se eu não gostasse, enfim, o relacionamento estava no começo Então eu achei que se desse certo o meu novela, que ok, tchau, né? E tudo bem, com pouco sofrimento, pelo pouco tempo de convida Ele ia frustrar o sonho dele, né? E aí seria complicado, né? Porque eu acho que isso é de cada um Já vem, né? Tá no picote dele, nesse sonho Agora eu me abraçava ou eu ficava outra coisa E aí eu fiz um curso com a Renata Liu e a Cris Amaral Acho que marcou muito a minha vida Foi uma velejada só de mulheres E foi muito bacana Porque assim, a gente estava na pandemia E eu não sabia nada Não sabia o que era proa, o que era popa Não sabia nada E aí todas as mulheres desse grupo Elas já eram ou mulheres de velejadores Ou já moravam a bordo Criaram um filho a bordo Outra com um barco na Sicília Ou seja, várias experiências com o mar E eu, na hora de me apresentar, que era uma vídeo Eu quase desliguei Porque eu falei assim, o que eu vou dizer, né? Com esse povo Aí eu resolvi dizer a verdade Eu falei, ah, me apaixonei por um velejador E elas morreram de rir, né? Eu falei, como assim? Eu falei, então eu vou fazer o curso Vamos ver se eu gostar Eu continuo no namoro, né? Se não, paciência É a vida que segue Foi super bom, né? E aí, Gia? E a sua experiência? Ah, eu vou falar a verdade aqui direto Eu tinha uma vizinha que tinha 13, 12 anos Eu tinha 15, eu queria namorar com ela Mas o pai dela era velejador E eu percebo ali um proeiro na época Que eu nem sabia o que significava proeiro E aí ele me chamou pra Guarapiranga Pra começar a participar de regata Que eu nem sabia o que era o barco E era um snipe E fui proeiro aí De moleque uns dois anos Até consegui namorar a menina e tal E ele acabou até me espantando da casa dele Mas foi assim que eu comecei E depois fui pra vela também oceânica De brincadeira com uma turma E pelejamos até com o patrocínio da Heineck no Brasil E foi muito bacana Em 99, 2000, acho que até 2000 Quase 2001 Fizemos as regatas no Brasil E patrocinado pela Heineck Que na época eu nem gostava da cerveja que era amarga Quem diria aí Hoje ele pede Heineck Morre se não tem Heineck Legal E assim, qual que é o plano de vocês? Vocês saíram do Brasil Hoje nós estamos aqui em Cartarreira Qual que é o plano de vocês? Quanto tempo vão velejar? É pra dar a volta ao mundo? Por qual caminho vão dar a volta ao mundo? Conta um pouquinho do plano de navegação A gente tá com um dilema Porque a gente, inicialmente A gente ia cruzar Ia até o Panamá Cruzar o canal do Panamá E a minha intenção A real intenção minha Era subir pro Havaí Do Havaí Eu queria ir pra Okinawa No Japão Eu observei Estudei um pouco sobre tempo E ventos, etc É inviável O certo é sair do Havaí Pro Alasca E eu acredito que o meu barco Apesar de ser um excelente barco Ele não foi feito Por lugar frio E pra mares Assim que tem até gelo no caminho Não vai dar certo Não vai dar certo Então a gente vai ter que mudar isso E como meu filho se forma nos Estados Unidos Em maio A gente pensa sobre toda a costa Leste americana Até a... Até Nova Iorque E depois cruzar pra Europa Sei lá Vamos ver Legal E vai mudando Vai mudando Porque assim Você planeja, planeja, planeja Aí depois você começa a arrepensar Se é a melhor condição pro barco O tempo também O período de travessia Muitas vezes As pessoas precisam Que a gente... É conflitante Eu acho assim O Jan não é uma pessoa muito parada Que fica muito tempo parada no mesmo lugar Então eu acho que a ansiedade acaba, né Levando ele Ah, não Então vamos pra frente Vamos Vamos Quando vê foi Somos dois Todo mundo que está nos assistindo Vai assistir A gente não esquece disso Porque todo mundo me fala Pô, mas você ainda está aí na Colômbia Porque a gente está há um ano Treze meses no mar Quatorze meses Desde que saímos de Angra E estamos aqui ainda Mas você tem que obedecer As janelas do tempo E agora é a época de furacão Aqui pra cima Então não dá nem pra ir pra Jamaica Pra Cuba Não é aconselhável, né Silvio? E não dá também Acho que não dava pra ir antes Pra Sunblest Porque tem Tempestade de raio lá E tem Não mais que isso, né Foram parando e conhecendo Os dois países, né É, mas Muitos países Isso é muito legal Muito tempo Bacana Isso, eu acho Muito bacana Então o que você mais gosta Da Volta ao Mundo De virejar assim no mar Qual que é o O principal Que vocês mais gostam Eu acho que assim Eu sinto uma Uma diferença Entre eu e o Jean Com relação a A navegar Eu gosto da noite E de estar em alto mar E quanto mais distante Eu tiver da terra Mais confiança eu tenho De que eu vou fazer Uma boa navegada É verdade E sobre a distância Em relação a terra Sempre melhor Quanto mais distante Menos risco você tem De pegar um contêiner De encontrar alguém Que não esteja Pesca Nosso radar E eu acho que tem Outro lance Que é a nossa vinda Do Caribe De lá de Souri A gente saiu de Souri Para vir para cá Eu senti Que todo mundo tinha Muita expectativa Em chegar Eu não tinha Essa expectativa De chegar Contar os dias Que a gente estava Velejando Para mim estava tão bom Estar em alto mar Que eu Eu não vi a necessidade De chegar Ai eu cheguei Eu não tive a mesma Fiquei com essa impressão Que eu não tive a mesma Sensação deles De que Não estão chegando A gente chegou no Caribe É Eu fui realizar isso depois Para mim isso é muito Diferente Eu vi Isso é o oposto Do meu sentimento Eu gosto de chegar De chegar Eu não gosto Eu gosto de estar Ela gosta de estar Da navegação De estar na navegação É o melhor dos mundos A gente estar lá no meio Eu gosto de chegar também Fico ansioso Para chegar Para mudar Mas você gosta Da travessia Tanto que eu não vi A hora de entrar Desculpa pessoal Mas entrar num lugar Que tivesse um chope Um chope gigante Depois de 13 dias De alto mar Mas eu gosto também De encontrar novos lugares E ter pressa Às vezes chegar Mas às vezes Até a demora É boa também Se a travessia é boa E eu acho que A gente acaba aprendendo Cada ilha Que a gente vai Visita Agora que a gente Fez uma parte Já do Caribe Vocês também A gente olha e fala assim Puxa Nessa daqui Perdemos muito tempo Nessa daqui Eu teria ficado mais Eu acho que você fica Um pouco com essa sensação E quando você pega Uma cidade como aqui Cartagena que é grande Que tem muito movimento Tem muita vida Você fica um pouco Com a sensação Nossa Será que eu vou gostar Disso daqui Porque é muito barulhento Muito movimento Tem muito barco passando Aí de repente Uns pouquinhos Assim A cidade vai te cativando Vai te levando mais Para a terra Eu acho que o segredo também É você curtir o melhor De cada local Cada local tem o seu melhor Então se você souber aproveitar isso E eu acho Por exemplo Uma lição assim Que eu aprendi É que talvez eu não tenha A gente chegou direto Em Granada E talvez eu não tenha Ido de braços abertos Sabe? Tipo Eu questionei muita coisa Em Granada Muita coisa que eu não gostei E até eu falava Poxa Mas tanta gente Foi para o Caribe E ninguém fala Que a comida é ruim Que as pessoas são grosseiras Que Sabe? É engraçado Que você paga Num restaurante Ela te trata mal Caro E caro Não é barato Não é todos os lugares Mas É Mas É assim Aqui no começo Mas Talvez eu não tenha Ido muito Assim De braços abertos Para entender A cidade Sabe? Agora Com o tempo Aqui por exemplo Quando a gente chegou Você fica com uma impressão Ruim Porque a água É turva Porque tem muito lixo Que acaba vindo Do mar Para cá Isso é triste E fica com uma sensação ruim Muito prédio Aí você fala Mas o que tem a ver Os prédios Mas por outro lado Você vai se acostumando A ficar aqui Mesmo os barcos Que passam Do lado Você acaba Fazendo parte Aqui Você se vê Morando Numa mesma cidade No futuro Eu tenho esse problema Hoje Que eu falo Eu não consigo Me ver parado Mais no Um barati Lá Sei lá Um ano Ok Mais que isso Eu vou querer ir para outro lugar Vou querer pipocar Me pipocar Vocês já pensaram Sobre isso? Já Inclusive Porque assim A gente é de São Paulo Tem muito tempo Que eu me questiono Sobre morar em São Paulo E aí Enfim No home office Isso ajudou também Dar um pouco Esse conceito De que você Para trabalhar Para ganhar dinheiro Você não precisa estar Numa cidade Como São Paulo Mas assim Imagina Eu moro em um apartamento É impossível Eu viver hoje Você não volta para lá Nunca mais Desculpa falar Você não consegue Não cabe mais em mim Uma cidade Um trânsito Sabe A confusão De São Paulo Não cabe Eu acho que Para mim O mar Ele Ou ele te aceita Ou ele te expulsa Te aceitou muito bem Eu acho que fez Sabe É tudo Ou ele te aceita Ou ele te expulsa Por diversas razões Ou porque a tua experiência Foi ruim navegando Ou porque Você se enchoa Você É Você Passa mal Tem jogo Vai muito da experiência De cada um Mas eu acho Que o mar Ele tem isso A natureza Ou ela vai Te aceita E você Abraça ela E passa Conflir com ela E discute Várias coisas Como a gente falou Hoje no almoço A questão do lixo A questão Da quantidade de lixo Que a gente ainda gera Mesmo sendo menor Que numa casa Exato Mas ainda tem muito lixo Então A gente olha E vê uma coisinha Quer catar Quer arrancar Dar água Quer tirar Tem uma outra consciência Sim Ou ele te abraça E você sente parte dele E aí você quer ajudar ele a melhorar Ou ele te expulsa Ele te tira dele Você acaba voltando pra terra E não Não é isso que eu quero Não gosto de travessia Mas realmente Acho que a gente não se vê Voltando e morando No único lugar É muito boa Essa vida Acorda muito boa Mas as pessoas Acorda isso no dia É muito boa Mas dá muito trabalho Muito, muito Eu tô quase ficando encanador Eliticista Mecânico Aprendendo muito, muito Nesses meses Muito mesmo Eu tenho que falar Mas é gratificante aprender também Os amigos que me atendem em São Paulo No YouTube Que eu vejo As dificuldades Como é que aprende Faz, né Olha Mas é uma maravilha Você dorme com o barco Puxa a corda com o outro E agora Contem pra gente Um perrengue Assim Algo que não foi tão positivo Que aconteceu Um susto Eu acho que foi Martinica No meio da noite Chegaram que ia umas 11 11, 10 O vento aumentou Muito Estava previsto esse vento Todo mundo sabia Que ia ter um vento Ia ter um swell No dia seguinte Era previsto E lá é uma Uma baía muito apertada de barco Quer dizer A baía é grande Mas é lotada de barco Então você não tem Um espaço Tranquilo Então você joga âncora Mas não é que sobra muito espaço Pra você jogar bastante âncora E tal Enfim, conta O que você foi fazer No meio da tempestade Você abriu uma gaiuta Que é essa janelinha Não, aí assim Quando eu tô ancorada E não é um lugar Muito tranquilo Eu tenho muito barco em volta Aí a gente Eu costumo Naturalmente Eu acordo Cada duas, três horas E dou uma olhadinha Na janela Pra ver como é que estão A situação dos barcos E como é que tava No meio daquela noite E aí a hora que eu olhei Pra fora Na mesma hora Eu vi um barco Que garrou Que soltou E a âncora E ele tava vindo Na nossa direção Ah, eu lembro Eu tava lá Você tava lá E aí Eu comecei a gritar Chamei Já correndo Porque eu falei Ele vai bater Pegamos as defensas Aí gritando As proteções do barco Enchemos Nas laterais É Com a lanterna Pisca-pisca Começamos a gritar Saiu um senhor Muito acionado Assim Aí ele ligou o barco Eu falei Ufa Ligou o barco Ele vai dar avante Vai bater numa brook Mas vinha Tava aqui já Um metro Tava muito colado E aí ele tentava Só que a correnteza Era contra E o guincho dele Não tava O motor era muito fraco Porque era um barco de regata Então ele tinha um motorzinho Nada De popa E ele não conseguia Dar avante E carregar A bateria Pra poder ter força Pra puxar Pra puxar A âncora Ele tava sozinho? Não Não tinha mais três Mas É E eles chamam os caras Enfim Demorou pra acordar Eles estavam muito mamados É Aí eles Enfim Recolheram E eu falei Bom Graças a Deus Vai longe E isso que eu tava Com a boinha Sinalizando onde tava A minha âncora Fiquei com a lanterna Mostrando pra ele Só que o rapaz Lá da frente Que tava soltando a âncora Ele Andou um pouquinho O barco pra frente E ele já soltou de novo E quando ele fez isso Ele acabou Desancorando a gente Ele subiu a âncora Pela segunda vez E quando ele subiu A âncora dele Eu vi a minha corrente Puxou a tua corrente Na âncora dele Aí eu já comecei a gritar Porque eu falei Estou desancorada Ele desancorado E a gente desancorado Tempestade Vento forte E a gente correndo pra trás Sim A gente foi pra trás Até tem um vídeo Eu acho que a gente postou No Instagram A gente veio pra trás E ambos os barcos Abraçaram Um outro Um outro barco Que tava numa ponta Sem ninguém Então imagina o nó Que foi De âncora, cabo E os barcos abraçados Acabou que a gente Dormiu abraçado E acordamos às seis da manhã A gente chorou Duas horas da manhã Não tinha o que fazer A equipe de mergulho De Martinique Não queria ir Porque tava muito nublado Não, tava muito chuva O mar não dava pra enxergar nada Então eles falaram Não vamos Aí eu pedi O cilindro emprestado Pro alemão Mergulhei Enfim Demorou até umas nove da manhã Pra resolver tudo isso E a gente se desculpa Ah, quebrou o postinho Ah, danificou o barco Além do postinho? Não, o postinho só O postinho Aí o cara falou Eu tenho seguro Eu tenho que voltar pra casa Mas o barco fica aqui na marina E é segurado Mas a gente falou não Ó, dá um dinheiro Do postinho E tá tudo certo Deixa eu ir embora Sai daqui logo Sai daqui logo A gente senta aqui Mas tamo aqui ó Fudido aqui Na espera E bom, perrengue Agora conta um momento sensacional Algo que vocês Nossa O que que eu tô fazendo aqui? Que maravilha O que eu tô fazendo aqui no sentido bom? Isso pra mim é praticamente todo dia Todo dia? Praticamente todo dia Porque sempre tem uma coisa interessante pra olhar Um ângulo diferente Eu concordo com você Mas pra mim teve um especial Se saindo de Los Rocks Pra ir pra Bonner Como é que chama? Patos, não é? Aves de solta vento Aves de solta vento Até Bonner Pra mim impressionou Um vento de polpa A gente navegando a nove Dez ponto quatro De polpa Só com a Genoa, né? E chegando em Bonner Aquela água Desculpa Se vocês tiveram Às vezes também não for pra Bonner Mas Los Rocks Aquela água de Los Rocks Impressiona, né? Impressiona Impressiona Los Rocks pra mim Foi o lugar do Caribe Que eu achei mais bonito até agora Só fui quatro vezes Então Pra mim também Pra mim também Foi melhor Eu sei que tem muita gente Fala de pirataria Fala que não é seguro Não é uma travessia tranquila Estamos super bem atendidos Olha, a gente foi muito bem recebido na cidade É um rolezinho pra fazer a entrada Porque normalmente são dois lugares No máximo três lá E às vezes as pessoas saem até com gato, né? É, alguns Adotando gato Por isso é que eu digo Mas Los Rocks pra mim foi Canto de lugar Canto de lugar É E uma combinação também de Comi bem lá Eu fui bem atendida O mar é excepcional Inclusive, ó Essa unha preta aqui Foi lá que eu quebrei Isso é lugar de ficar, filho? Sai daí Agora ele vai subir a Genoa Vai E contem pra gente também O que vocês faziam de trabalho Antes de vir morar a bordo Como foi a vida antes A parte profissional E um pouquinho disso Que todo mundo fica curioso Como que as pessoas conseguem sair Em determinado momento Pra realizar um sonho Isso é legal Se puder falar, né? Claro Eu sou publicitária E aí acho que como todo publicitário Eu trabalhei quase 30 anos nesse mercado O desgaste Ele não é só mental Mas ele é físico também Porque é uma profissão que demanda demais E se entrega demais E enfim Tudo é muito Over Apesar de ser só propaganda Isso é uma coisa só legal Mas não é só legal E aí eu acabo combinando que Já deu meu tempo na publicidade Então não queria parar Já estava resolvida com isso Então eu realmente parei mesmo De trabalhar Não trabalho mais Já não, né? E aí troca o anodo Não, não, não sou Não, não sou Faz coisas sensacionais Mas acho que Dão mais trabalho Que as pessoas que são eventuais Que tomam 9 horas no dia Mas todo dia você faz mais que o esquivo Mas em relação ao que eu fazia Eu tenho uma metalúrgica com o meu irmão Meu pai é um super inventor Ele está com a gente lá também Qual que é o nosso tempo aqui depois? www.aluleve.com.br A gente está num momento da fábrica muito gostoso Que é não estamos mais atendendo varejistas A gente está fazendo coisas sobre encomendas Sobre medidas Sobre medidas Desculpa E agora quem está tomando Lidando com tudo lá sozinha Meu irmão Preciso até agradecer ele bastante É isso aí Mas é gratificante também lá Mas aqui é uma outra Uma outra vibe Uma outra forma de encarar a vida Mas está sendo muito gostoso para mim Muito, muito Como chama teu irmão? Davi Valeu, Davi Novo do meu filho E por último assim O que vocês gostariam de falar para a nova geração? Uma experiência Um conselho que vocês poderiam dar Para as pessoas que estão nos assistindo? É difícil Acho que o conselho é difícil Até porque teu público é bem amplo, né? Mas o que eu diria para os mais jovens hoje Aproveitem sim a vida Porque vocês são jovens E tem que aproveitar Mas pensem mais no futuro de vocês Sejam menos imediatistas Pensem um pouco mais no futuro Porque quem sabe Se você se planejar Você consegue depois viver uma vida Como a que a gente está vivendo hoje É, não é tanto assim Vocês estão aqui hoje Mas vocês falaram muito já, né? A gente está aqui hoje porque a gente trabalhou muito Tanto eu quanto ele Não é fácil Você tem que criar uma série de conjunturas Para você estar aqui Então você tem que se planejar para isso, né? Até porque parece tudo muito lindo Mas a gente sente saudade, né? A gente tem família Tem filhos, né? Tem os pets Um povo de saudades Então assim, né? A gente tem uma vida lá também Somos nômades E a nossa vida é só isso aqui E se basta, né? Então você tem que se programar Para deixar tudo o mais ajustado possível O mais programado possível, né? Para conseguir se livrar Uma coisa importante Todos nós que fazemos essa viagem a bordo de um veleiro Qualquer outro tipo de vacação A gente se programa às vezes Para parar numa determinada ilha Para poder também ter uma facilidade de avião Para poder voltar para o Brasil E ver os parentes E os familiares Ou eles virem também Isso é importante, né? Isso é uma coisa que a gente já teve que fazer também Interessante Sim Mas a questão de não ser imediatista É fundamental a todos os jovens Ter paciência Muita paciência Paciência Aguarda o seu dinheiro Trabalha Trabalha agora Que você tem saúde Vontade Gás Energia Sobrando Para fazer isso Porque precisa ter uma gordurinha, né? Para a manutenção do barco E etc Porque não é fácil Dá muito gasto A gente economiza bastante A gente não dá vela A gente tenta o máximo possível Mas se quebra alguma coisa Não tem como, né? Se quer uma gordura Você tem que trocar Não tem jeito Que nem aconteceu comigo Ou eu fico parada, né? É importante a gente não ficar parada Exatamente Sempre em movimento Se parar, morre É Isso é o melhor do tudo E não tem uma data para acabar Isso é o mais legal Ah, é? Tipo, quando vai acabar essa viagem? Sabe Você sabe dizer quando vai acabar a sua? Não Não Mais ou menos, né? Mas não sabe E o que é esse negócio Que você falou no começo do vídeo De chickens? O que é esses sociais da linha aí? Ah, é Nós temos o grupo chickens O chickens Que é muito legal esse grupo Na verdade Acho que tudo Tudo que é muito marcante Na vida da gente A gente acaba tendo Um outro olhar E um carinho especial E eu acho que o grupo Que a gente acabou formando Que foi o grupo Que acabou fazendo O de Cabedelo Em diante E atravessou para o Caribe É um grupo Assim Super heterogêneo Né? Diversas culturas Então assim Argentinos Sul-Africanos Brasileiros Brasileiros com experiência Brasileiros sem experiência Criança Tem de tudo Desde fabricante de picolé Construtores E estruturas de alumínio Tem tudo E aí eu acho que é legal Porque de certa forma Acaba formando uma família Você se sente Acolhido Como pessoas que fazem parte Da sua família Né? Sim E é tão bom isso Né? Você conhecer gente nova Fazer amigos novos É A gente estava conversando hoje Né? Que Depois a gente está velejando A gente fez novos amigos Como a gente fez na infância No trabalho Eu não sei se eu fiz Grandes amigos Como eu fiz na infância E como eu fiz na vela É Tem essa coisa de união De ajuda De colaborar De você saber Que é aquela pessoa Que você vai poder contar com ela Que ela vai te ajudar Que Realmente Isso é muito forte No mar Né? Passa dois, três meses Você encontra de novo E quer maior experiência Na vida Do que isso Você conhecer pessoas E fazer amigos Eu acho que não tem, né? É Isso é o mais gratificante Eu até sinto ruim É sentir saudades Depois deles A gente fica um tempo sem se ver E alguns a gente não reencontra Mas a maioria Você acaba reencontrando É, acaba reencontrando Eu acho que em algum lugar A gente encontra Que deixar a Curaçal Eu fiquei um tempo lá E os amigos que a gente fez lá De repente você olha e fala assim Tchau, eu estou indo Mas dói, né? É É Dói Mas depois você encontra de novo É É isso Obrigada pessoal Pelo bate-papo, né? Tim, tim Tim, tim E aí? Bora agora Vamos Bora Vamos para a próxima Vamos para o próximo goleiro Vamos para o próximo goleiro Partiu Nós vamos agora Naquelas luzinhas ali E nem sei como nós vamos Amar o botinho lá Isso aí galera Curtem aí o vídeo Se inscrevam no canal Sigam lá o Malbrook Hill No Instagram E acompanhem a aventura da gente Que é muito legal Valeu Valeu Olá amigos Estamos em Cartagena Disfrutando de as hermosas playas E de as mulheres Que nos atiendem Nos diferentes restaurantes E heladerias Aqui estamos En la heladeria Ceiba Ubicada en el barrio De Semaní La calle El Guerrero Disfrutando de uma noite Tan maravilhosa En companhia de cada cliente En la filmación Está nuestro colega Como se chama usted? Iris Iris Meu nome é Edinson Anouser Eu amo meu chão Agora diga Viva Na Boa Viva Na Boa Viva Na Boa E viva Mabruki Hill Viva Mabruki Hill Viva Mabruki Hill Sim Ok Aqui estamos Cartagena Beautiful Berry Hot Graças amigo No worries Se curtiu o vídeo galera Siga a gente aí No Sem Lina Boa Valeu